Moral pra comentar sobre um sertanejo ou tal do Leandro, tá? Então, o cara fica surpresinho que o Ralf faz drive. TV Notícias trazendo uma polêmica. O polêmico, crítico, musical Leandro, voz. Critica o cantor e compositor Fábio Gomes, do canal Segunda Voz e Sia. Expõe o áudio e dispara Ele Quer Mídia. Alô, meu povo! Vai começar de novo! Galera, eu vou falar algo rapidinho pra vocês aqui. Preste atenção. Quando eu falo aqui no canal que pro cara comentar sobre música sertaneja, no mínimo ele tem que conhecer o que é música sertaneja, tem que conhecer os cantores sertanejos. Olha só, o Leandro Voz deu uma entrevista lá no Piunti e ele disse que não sabia que o Ralf fazia drive, que o Ralf tinha tantos recursos vocais. Quem me acompanha aqui no canal sabe que desde o começo desse canal que eu sempre falei, né, que há muito tempo, olha só, há mais de 20 anos atrás, se não me engano, acho que em 96, por aí, o Ralf já começou a usar bastante drive na voz. Agora que o cara vem descobrir que o Ralf faz drive, né, e o cara quer comentar sobre música sertaneja, sobre cantor sertanejo, eu tô dando essa resposta porque ele falou do meu nome lá no Piunti. É, a galera da voz sabe que eu uso várias coisas pra raipar, e eu ouvi o Fábio falando, o falsete não tem como você expressar nada com falsete, porque o falsete não tem muito recurso. O que que eu peguei? Eu peguei o Michael Jackson. Falou do meu nome lá, tá? Eu nunca mexo com ninguém, eu só respondo quando a pessoa mexe comigo. Então, veja bem, o cara dizer que não sabia que o Ralf fazia drive, o cara ficar surpreso, em 2022, o cara ficar surpreso com o drive do Ralf. Aí dá pra você ver, tanto que o cara entende de música sertaneja. Mas eu não levava, a questão dos recursos vocais dele não levava muito a sério, até que ele fez o projeto, o Imitos lá, o cara conseguiu dar uma projeção com drive, cara. Conseguem entender o tanto de recurso que o cara tem? Ele faria aqui, né? Você maltrata. Na época de Christian Ralf. O cara foi ouvir. Você maltrata. O Ralf, o cara, com drive. Eu digo, cara, o cara realmente, ele é... Não é à toa, né? Eu também o cara entende, tá? Porque o Ralf faz drive há mais de 20 anos. O Ralf, que muita gente falou um bocado de asneiras, né? Sobre a voz do Ralf. Eu vim aqui no canal, na época, e falei, na época, que a questão da voz do Ralf era um drive que ele tinha começado a usar propositalmente, tá? Que ele diminuiu os pontos pra usar mais drive. O Ralf tentava tonalidades muito agudas, né? Mas com pouco volume, né? Isso é verdade. E colocou uma coisa chamada drive. O cara ficou surpresinho, em 2022, ficou surpresinho com os recursos do Ralf. Nossa, o Ralf tem recursos. Eu não sabia que o Ralf... Pô, então por que você comenta sobre uma coisa que você não sabe? Fica na sua, tá? Fica na sua. Vai comentar sobre os seus roquinhos lá, que é isso que você entende. E olha lá, tá? Deixa a música sertaneja em paz. Você não tem gabarito pra comentar sobre a música sertaneja. Eu comento sobre o setanejo porque eu nasci dentro de um berço setanejo, tá? Desde criancinha que eu acompanho todos os cantores setanejos. Todos, todos, tá? Com muita estratégia, com hype. Até desde a provocação ao Fábio foi premeditado. Vamos rypar, cara. Vamos pegar audiência. Vamos fazer a coisa pegar preço. Pegar audiência mesmo. E quando eu falo de audiência, Tipo assim, a gente não precisa desrespeitar ninguém e tal. Mas, cara, eu tô muito afim de levantar de novo uma discussão. Não de postar coisas, cara. Mas, tipo assim, eu vou falar no meu canal. Ô, galera, aqui, ó. Seguinte, ó. Muito louco. Tô de saco cheio, cara. O Fábio me chamou de orelha seca. Eu tentei passar por cima, mas eu tô chateado. E eu vou atrás dele de novo.